Posso pensar pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar De onde é que vai Levo você O lugar Aonde é que vai Aonde é que vai Não sei nem o certo Se é só ilusão Se é você Já pego Se é ilusão E aonde é que vai Levo você No lugar Aonde é que vai Aonde é que vai Longe da quinta Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro teu mundo Eu sempre vou Não sei nem certo Se você já meto Ou não De onde é que eu vou Levo você Do outro lugar Vai lá Na onde é que eu vou Na onde é que eu vou Má Vai lá Vai lá A onde é que eu vou De onde se vai Vai lá É pra lá O que é isso?